olha só galera esse vídeo aqui eu vou dar uma ajuda com uma amiga minha lá do sul lá de foge do gaçu a juiz ela tá com um produto aí que ela vai começar a vender aqui no brasil para ser produto lá do havaí e tal e enfim ela quer estava com uma que é uma ajuda passou que o site para mim só que ela não definiu persona ainda tal pode definir definir definiu persona homens e mulheres com o século do do de maiores de 18 anos caraca falei jose também o amplo demais isso aí está muito grande então vou dar uma ajudinha aqui e com certeza esse vídeo vai te ajudar também é qual é a idéia é ela passou pra mim o endereço do site e vou fazer uma coisa superficial rapidinha tá esse tipo de pesquisa de mercado demora ó pelo nome se você vai investir aqui pelo menos os dois dias bonito sem estresse então acessei que o site da da empresa para entender o modelo de negócio o nome é isso aqui ó em tova em tova nascido nova e feito para o mundo tal e aqui já começa a já tem site do que que esse produto faz tu percebe que ela só mergulho passou bicicleta passou skate daqui a pouco vai passar um sucesso no alpinismo tal aqui você já começa a enxergar o nicho que vai ser trabalhado esse produto que essa empresa vende que a jose vai revender um igual similar não sei é o nicho é esse é esporte radical tá então já cheguei no termo chave só que tá muito amplo ainda esporte radical tá não se não não fica só no esporte radical porque vai ser muita coisa de repente pode ser um sub nicho dentro de esporte radical então o que que eu fiz rapidinho cheguei no google e como eu não conheço tipos de esportes radicais botei aqui tal achei esse site aqui que me deu algumas opções ó tá alpinismo tal mountain bike mal tá aí para um monte de coisa que não faça a mínima ideia do que seja não importa que eu fiz peguei isso aqui copiei colher no word tá aliás vou dar uma dica rapidinho aqui ó se você pegar isso aqui tá qualquer texto de internet que você pegar se você abrir hoje e deu um control v olha a cagada que vai acontecer viu horrível 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 o que você tem que fazer não é colar vem aqui ó colar e marca colar perdão colar especial e você pede texto não formatado é assim que você vai fazer prontinho agora já veio tudo sem formatação nenhuma dá um control t e tiro espaçamento tá só uma dica rápida vou fechar essa aqui não então já tô com a minha lista que que eu fiz agora fui lá no google eu já entendi que o negócio é a câmera gopro câmera subaquática para o mercado de esporte radical já já deu para entender isso a então cheguei no google foi fazer agora uma pesquisa por ser que esse serviço que esse produto é buscado beleza botei aqui câmera o nome desse recurso aqui é sugestão do google tá o google usa o seu próprio banco de dados retroalimentado e fala teve um exemplo qual é a coisa que começa com a letra i mais buscada hoje em dia o banco itaú depois vem ig instagram e por aí vai então botei é câmera e de um espacinho o gopro então já estão aqui esse dado me fala o seguinte olha só câmera gopro é muito tá sendo muito buscada digital câmera record câmera sem profissional e por aí vai então já me deu um opa pode ser bom isso aqui tá depois que eu fiz fui no treino tá meti aqui no treino e botei câmera gopro e esportes radicais eu percebo que o gráfico em azul câmera gopro câmera gopro o crescimento da busca tal assustador de 2007 para cá 2012 2014 perdão e se eu marcar isso aqui a previsão previsão de crescimento ainda é só um parênteses por que que esporte radical tá vem reduzindo nos últimos anos especificamente 2004 5 para cá se você bem lembrar 2004 5 é foi mais ou menos aquela época que banda larga foi aumentando né eu eu acho que isso aqui é feito internet está hoje hoje realmente a pessoa tá mais sedentária tal não quer mais fazer esporte hoje é playstation xbox internet whatsapp facebook hoje mundo é digital a famosa geração y a minha explicação para isso aqui então beleza já tive indício aqui de que o negócio é bom mais um indício aqui tá e agora eu vi novo ouvindo no planejador de palavra-chave que eu faço agora quando sabe aquelas palavras que eu peguei aqui ó nesse site aqui eu fui no google e botei achei um site que me disse qual é o que são quais são os esportes radicais beleza então ele me deu essa lista aqui tá foi isso aqui ó eu olhei os vídeos que apareceram na home entendi mais ou menos lá o negócio que é esporte radical fiz uma pesquisa pelo termo achei esse site aqui e me deu esses termos aqui então isso aqui são os termos do nicho primário que conhecimento de lixo primário tá muito grande se você for trabalhar com cauda longa vai jogando mais pra baixo vai empurrando vai só vai sanfonando isso aqui tá tem muita palavra-chave aqui então de repente você pode faz em casa com mais calma e vai segmentando cada vez mais vamos voltar então agora eu vou no lado lá no no google planner e venha na segunda opção aqui ferramenta de palavra-chave de busca e joga esse monte de 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 word de palavra não vou segmentar é por estado nenhum não vou fazer nenhum tipo de segmentação de palavra tá negativa exata correspondência vou apenas mandar exibir o volume de pesquisa cliquei ele vai agora exibir e olha só o que vai aparecer que agora vou fechar isso aqui ó quero ver só o valor mandar exibido maior para o menor e olha que notícia boa tá para vocês hoje essa notícia é espetacular 135 mil buscas para skate 40.500 motocross ou seja tem realmente muita busca esse mercado é um mercado altamente rentável a surgiu aqui o seguinte ó uma dica que da hora se você for trabalhar com o adsense para essa palavra chaves quente aqui ó já vi que não é muito rentável não tá a concorrência pode até ser alta mas eu assim particularmente eu não eu não vejo que o adsense ele paga pouco então se você olhar a concorrência alta pai vai monta não mas por 70 centavos no google acomete 50 da 20 tá tem forma de você ganhar melhor aqui concorrência abaixo então deus me livre que eu tô correndo disso tá bom acho que era isso né fiz o então vamos só recapitular que eu fiz entrei no site lá do concorrente entendi o mercado tá o próprio site isso aqui parece que o site html5 que percebe que 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 permite embedar vídeo ali por trás e tal já me deu a dica de que ó esporte radical esqui surf mergulho skate biciclose motocross opa já peguei o time aí pesquisei o que isso quais são os tipos de esportes radicais beleza entendi que era a câmera gopro se você não sabe que uma câmera gopro é uma câmera pequenininha tamanho de sei lá uma uma tampa uma assim uma caminhazinha bem bem miúda mas super potente cara pra caramba eu estava lá uns mil varada dois mil reais e muito potente ela e ela é usada pra justamente esporte radical essa delta e tal parece que ela segura mais aquela trepidação que dá na câmera enfim é é para é para esporte realmente tá aí pesquisei aqui fui no na base de dados aqui do google vi ela só câmera é isso é buscado que tipo de câmera de cara ver gopro então o primeiro indício de que é bom segundo indício três depois tá querendo tá aqui aqui no planejador para verificar o volume de tráfego é dessa palavra de busca dessa palavra aqui mensal então agora cabe a você coletar esse tráfego e chamar para o teu site para a tua fanpage para o teu canal para a tua squeeze page landing page ou seja o teu ponto de venda online ok falei pra caramba né é isso acabou se você gostou do vídeo dá uma forcinha facebook.com barra hb marketing digital boto muita coisa bacana aqui também tudo relativo a marketing digital ok se inscreve no canal esse canal que você tá vendo o vídeo aqui agora se inscreve aqui em cima deve ter uma bolinha sei lá clica nessa bolinha se inscreve no canal e também muito fácil youtube.com barra clique h tá bom tem muita coisa interessante aí sobre marketing digital e ultimamente eu tô botando muita coisa muito muito vídeo nesse ramo aqui que chama a criar negócios online em empreendedorismo digital tá bom é isso fica com deus abraço e até a próxima e aí e aí e aí e aí Obrigado.